Música A gente acabou de desembarcar aqui na Baía do Almirantado, onde fica a Estação Antártica do Brasil, Estação Comandante Ferraz. Bem aqui do meu lado, vou mostrar para vocês, estão os módulos Antárticos Emergenciais, que é a estrutura provisória que tem servido de base para o Brasil, bem ali. Tem servido de base para o Brasil, aqui na Antártica, desde o incêndio, que atingiu em 2012 a antiga estação e destruiu a maior parte das instalações. Agora bem aqui do outro lado, tem um verdadeiro canteiro de obras, um grande canteiro de obras, que é onde está sendo construída a nova Estação Antártica do Brasil, Estação Comandante Ferraz. Os trabalhos aqui estão acontecendo dia e noite, por vezes, a execução da obra é chinesa, uma empresa chinesa venceu a licitação e está executando a obra, tem cerca de 200 operários chineses trabalhando aqui. O projeto é todo brasileiro, usa tecnologia de ponta, é sustentável e foi desenvolvido com a participação da comunidade científica, do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, tem toda uma preocupação ambiental e de sustentabilidade por trás e também, claro, em conjunto com o pessoal da Marinha. O custo dessa obra total vai ser, está estimado, vai ser de cerca de 100 milhões de dólares e a expectativa é que a nova estação seja inaugurada em março de 2019 e esteja totalmente operacional, totalmente funcionando em 2020. Obrigado. 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 Obrigado.